Então, vamos ver se lá tem corda. Lá deve ser. Eu fiz três dias lá embaixo. Não, peraí. Como é que eu guardo a arma? Vou guardar a retira. Depois eu achei que ia carregar a pistola. Como é que carrega? Pronto, eu guardei a arma. Vamos ver. Olha, tem uns cachorros aqui, olha. Eu achei que cachorros me mordem. Olha lá os bonecos. Ai, que lindo. Olha lá, que leal. Esse aqui tem cara de ser companion, hein. Vou falar com ela aqui. É um cara. Meu nome não é importante. Oh, oh, tu viu? Eu falei, meu nome não é importante, filho. Você também não é importante, ó. Paguei tradução. Vamos ver, ó. Ah, olha. Será que esse cara... será que você encontra o teu? Sem moedas, hein. Sem moedas. Será que dá para fazer um barter aqui? Quantas moedas você tem, só para saber? Ah, dá para vender. Eu não tenho nada. Eu sou pobre. Ah, olha. Será que se eu vender a faca para ele aqui, olha. Escolher a faca. Como é que vem a gente? Ah, eu acho que tu já conseguiu. Ué. Olha, ó. Olha, quarenta. Quarenta, ó. Está quase, ó. Preciso só de mais sessenta. E esse rabo do macaco aí? Dez. Ah, eu já tenho cinquenta. Já tenho metade. O que é esse aqui? Sinalizador. Ah, para que eu uso isso? Desconheço. Pô, o cara vende este em pé, hein? O que é esse aqui? Bottle Caps. Ah, é o dinheiro do cara. Ah, enfim. Ai, olha que legal. Dá para perguntar uma coisa específica. Eu não faço a mínima ideia do que eu vou perguntar. É. Pode eu falar com o NPC só? Ah, tá. Acho que tem um monte de cara com a roupa laranja aqui. Eu não acho que isso fosse importante. Nossa, olha aí. Esses caras são muito ignorantes, ó. Por isso que eu não falei com eles. E... Três. Nossa, meu moleque também é muito grosso. Ah, tá. O que é isso? Não vou te matar, não. Me calma aí. Deixa eu falar com esse outro cara aqui, então. Eu quero saber, gente. Quem que tem corda nesse lugar? Ah, ele está falando... Parece que não sai, não. Oi? Parece que não sai, não. Eu acho que fecha o jogo, não. O que é isso? Não, mas não sai. Não, mas não sai. Não, não sai. Olha, na hora que a gente estava no menu, a gente perdoece que o jogo fechou. Aí você estava no menu, botou de recuar e era para sair. Não, parece que esses caras aqui que ficam do lado de fora não falam muita coisa, não. Querem entrar na casa dos outros aqui. Ah, as caixas, não tem nada aí, não? Arramar, dá para puxar, não? Ah, dá para puxar, né? Só que eu vou roubar. Aí, ó. Roubei o livro de alguém aqui. Espero que ninguém perceba. Ó, vamos mexer aqui. Vê se tem comida ou não. O que você pegou? Vê se dá para ver. Couch Headlook. Ué? Ah, olha lá, ó. Aprendi muito sobre a natureza savage. Não vi o que você subiu não, mas subiu uma coisa, né? Eu também não vi o que subiu. Mas está bom. Estão aprendendo o jogo aí também. Eu quero entrar na casa dos outros aqui, quem vê o que é muito bom. Ih, tem gente aqui. Eu acho que eles não vão gostar muito se eu mentir das coisas aí. Vou até salvar o jogo. Só estou ganhando. Não vi. É... Fala o nome do save. Como assim, o nome de save? Não vi. É... Tem que ver se esse primeiro Fallout tem esse negócio aí de roubar as coisas ou é só pegar item mesmo. Porque ele já é mais antigo. Ele... Não sei se está com o mecânico Gold Star. É, isso é. Já está bom para o salão armário. Você só volta. Beleza? Não, irmão. Ah, tá. A mulher falou. Não faz minhas coisas assim. Tem roubo no jogo. E está de noite. Os bonecos não querem falar comigo. Por que está de noite? O pessoal lá dá. Volta de manhã. Deixa o vídeo dormir em paz. Aí fica difícil, hein? Como vocês acham que eu vou conseguir dinheiro se eu não for roubando vocês? Não. 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 Gente, fala comigo. Essebro é mais educado. Será que eles vão deixá-me pegar as coisas valores para eu vender para o cara? São기가. Cuan. Ah, vou ter que sair para ir lá da casa. Mas como é que eu vou fazer dinheiro para contratar o cara? Tem um vaso aqui, olha, no banheiro. Deve pegar não? Eu vou roubar o vaso inteiro? Não dá. Não dá para usar ele também. Aí, agora. Homem, vem de corda, por favor. Ah, olha aqui, olha. Tem um monte de formações. Não, deixa eu falar com ele de novo. Ah, e se eu vender esse sinalizador para ele? Olha o setenta, olha. Agora dá para cobrar ele. Ué, eu não consigo sair, tá? Ué, eu tenho dinheiro. Cadê o meu dinheiro? Cadê o meu dinheiro? Cadê o meu dinheiro? Cadê o meu dinheiro? Me dá meu dinheiro aí, me dá. Cadê? Tchau, cara. Entendi. Não dá meus itens para o cara. Aham. Você tem que pedir o dinheiro dele na roca. Ah, nossa! Meu Deus, o prejuízo que eu tive aqui não está escrito. É, volta o C, Lilian. Ah, volta o C. Acabou de salvar do lado. Mas eu tinha vendido coisa para ele, hein? E aí, meu? Tem que pagar em cartilha. É, vendi 40 conto aí. Ah, fazer o que, né? Abre você, Natália. Não tem, tá aqui, não. Ah! Que fácil. Tentei muito. Ai, eu não sabia! Você tem 60 vezes, porra! Ah! É, vamos ver se agora dá certo aqui. Vamos vender um desse aqui. E pedir o dinheiro aqui, ó. Pô, vou ter que... não dá pra digitar, não? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Agora tem dinheiro! Eu não sabia que eu precisava ter dinheiro! Ficou! Eu não fui frio àiva! A primeira vez que ele vai jogar assim. É. É exatamente! É a primeira vez que eu já 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 já. Não... Não tem como! Você toma a frente com isso mesmo! Eu fui assaltada ao vivo! Ficou! Ele me roubou. Eu tentei roubar os outros. que me roubou aqui. É, não tem mais nada nessa cidade, ninguém vem de corda. E onde é que eu durmo? Será que dá pra dormir nessas camas aqui? É, o primeiro é mais RPG, tipo, você tem que falar com os outros. É, é verdade. Os outros que tem um estilo bem diferente no jogo. Eu to acostumada com os outros. Ah, tem um cara com roupa diferente desse, coloca aí. Esse aqui? Não, aqui em cima. Aqui em cima? Oh! Oi gente, o cara tem até uma televisãozinha. O que é isso, moço? O que é isso, moço? O que é isso? O que é isso? Onde está? Ah, espera aí. Esse aqui tem 40. Ah, dá pra roubar a roupa dela. Ah tá. Não dá pra você fazer moeda com ele. Dá. Vamos vender um. Tenta trocar um por 41. Vê, vê se... Tô tentando escalar o cara aí. É, eliminei. Fiz errado aqui. Ah, vamos colocar 35 minutos, tá bom. Ah, ele aceitou. É, agora eu tenho 70. Só que o cara não tem mais dinheiro. Então, tchau pra ele. E agora os monstros estão atacando o meu povo. Ai, olha. O cara me deu uma quest. Mas eu não sei como vai. Deixa eu te ajudar com a roupa dele. Não, vão ser bons. Sim, 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 sim. Por favor, fale com o Raslo. Ele possui muito mais informação sobre esses criaturas do que eu. O que é o Raslo é esse cara aqui? Não. Ele fala um negócio lá de veneno. Vê com o curandeiro. O que é o curandeiro? Esse cara aqui? É. Vamos falar com ele. Aí, ó. Minha primeira quest. Ah, esse aqui é o curandeiro, ó. Eu tinha o rabo do bicho, só que eu vendi. Compre de volta. Vai ter que ser. Ah, vamos lá. Vai que o Lover me dá mais dinheiro com esse palhaço aqui. Que me roubou. Assaltante. O cara é muito bandido. Ele não vai tirar o F que ele pagou, não. Ele não fez o mesmo preço. Exatamente. Pô, eu não pagava menos. Oito? Não. Dez. É o mesmo preço. Dez. Ok. Obrigada, moço. Pra dez lá de novo. Deixa eu ir embora, moço. Ah, eu vou ganhar um dinheirinho aqui, né? Já come o meu robô? Ah, ganhei XP. Ganhei XP o... Volta lá no IPC. Tô indo. Meu Deus, agora que eu vi, eu tô andando com a faca na mão aqui na cidade. Não, não. Vamos ver com a cidade. Alô. Ah, tá. Tô andando com a faca na mão. Por isso que tá todo mundo me xingando, hein? Oh, safado. Não, eu vou ter que ir em outro lugar matar as Redscoffils então. Que eu não sei onde que é. Mas eu quero fazer dinheiro primeiro. Antes de prosseguir com a minha vida. Aí, ó. Tá, o cara não tem dinheiro. Não, tá com sinalizador. Sinalizador. Eu vou ter efeito. Tço menor... Tratinho até tãoedo. O outro NPC tem 8. Mas o que que eu posso trocar com ele? Que vai dar 8. Leandro tinha 8. A 8 não saiu, então 8 vai ter que trocar alguma coisa por um pouco menos. Só pra gravar a gente assim. Tá. Nossa, manda-se te empate embora. Nossa. 100? Não. Ah, mas acho que é TV mesmo. Vou dar uma bala aí, ó. Por que que ele deu 12? Eu quero 1. Só manda em... Só manda em pé. Vamos ver quanto que é esse aqui. 200! Tá. 50. Não, peraí. Não vou ficar no prejuízo, não. É, repeio. Vamos ter que achar os escorpiões. Peraí. O que você deseja saber? Por favor, se acreditamos de esses rádios escorpiões. É, agora vai liberar algum lugar no mapa pra você... Matar esses escorpiões, hein. Aí eles devem dar a corda. Ele falou Norte e Sul. Norte... Seria aqui? Não, tá... Então vai parecendo o mapa, não. Qual o mapa? Aquele é o outro lá? É o mapa que... Napa. Não. Oi? Oi? O mapa vai expor. Ah, tá. Mata o Mungi. Ah, tá. Tava vendo que só conseguia vir pra outros lugares aqui, mas aparentemente não. Então vou procurar. Corre, moleque. Mas aqui nessa cidade parece que tem mais lugar pra explorar. Será que eu vou ter que descer assim? Ou subir? Pra tentar descobrir se tem alguma cidade por aqui. Acabou a energia. Acabou a energia. Yank. Não dá pra mexer nisso. É que eu não vejo que tem um Deathclaw aqui. Ah, aparentemente não. Até tem pro chão. É. Eu fiquei hoje esquecendo de como ele pediu pra eu ir pra ele. Aqui, ó. Uma cidade aqui. Que isso, gente? Tem cara de saber que é um escorpião, hein? Mas ele tá um cidadão, hein? É. Vamos falar com esse dado, ó. Ih. Meu Deus. Azul. Meu Deus, esse povo vai me atacar. Pera aí. Ah, tá. Desculpa. Pera aí. Deixa eu guardar a arma. Pô, o cara não bateu. Meu Deus, não dá pra lutar, não. Não. Corre. Corre. Meu Deus. Só dando um outro cara pra me bater. Eu esqueci de guardar a arma. Dentro da cidade, inclusive. Dentro da cidade. Meu Deus, quanta gente saindo pra me bater. Fodeu. Morri. 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 Eu quero ir embora daqui desse lugar, gente. Corre. Ai. Corre. Deixa eu ir embora. Ai. Deixa eu ir embora. Não. Não. Tá só comemorando. Meu Deus. Não para de vir, gente. Não, não pega eu, não. Deixa eu ir embora. Corre. Nossa. Eu não aguento mais. Nossa, eu vou morrer. Esse cara vai me bater. Ele está muito perto. Socorro! O que é isso? O cara me deu um tiro! É, o tiro acertou no outro cara que está na frente. É mesmo? Que patetada! Vamos embora! Ai, que agonia! O cara vai brigar. Ele tomou um tiro. Vai lá. Eu que não vou ficar para assistir, porque... Nossa, agora pegou em mim. Nossa, eu morri. Esse cara está muito perto. Morrer nada. Vamos embora. Vaza! Roberto! Ah, eu morri. Olha como é que ele anda. Ah, o cara veio me dar um tiro, mãe. Vamos embora! Sai daí! Podia ter sido pior. Não é mesmo? E você? Pássia! Obrigado.